Boa tarde, gente. Eu sou a Yoka Machineri, né? Fui a primeira indígena a tomar vacina, representando a população indígena do Estado, do Acre, os profissionais indígenas, né? Do Alto Purus. Eu estou aqui, estou viva. Essa vacina não dói, mas assim, é bom a gente toda a população indígena do Estado estar tomando, porque ela tem 70% de eficaz, então acima de 50% já. Então, ela tem um estudo científico comprovado. Então, é melhor nós indígenas estar tomando para manter esse vírus longe da gente. Nós indígenas que temos uma imunidade mais baixa, deveremos estar vacinados. É importante também estar recebendo a nossa equipe de saúde, que está levando a vacina até o povo, até o nosso povo indígena dentro da comunidade. Isso é de grande importância, a gente estar tomando essa vacina, deixando claro que tem muito fecínico por aí. Isso é uma conversa que não existe. Então...